Deste momento, o monge entrega o caneco e o leitão, prato típico da culinária alemã, a rainha da festa. Todos os anos, um prato diferente é apresentado aos visitantes da Oktoberfest. Este ano, o prato é o leitão. A carne de porco faz parte da culinária alemã e é um dos alimentos mais populares da festa. Passamos a sangria, é hora de brindar! Aplausos Convidamos o prefeito Napoleão Bernardes, o embaixador da Alemanha, Georg Witschel, Representando o governador do estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau, Emerson Antunes, e o secretário de Turismo de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, Senhor Ricardo Estote, para a sangria do primeiro barril de Chope. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL